Bom dia, pessoal! Olá, Isadora! Já são seis e meia. Estou atrasada. Já me arrumei. A Isadora tá aqui prontinha. Já arrancou o lance. O Leandro foi pegar meu café porque eu tô atrasada. Então, ó, já deixa o seu like, se inscreve, comenta, compartilha e bora pro vlog de hoje! Estamos aqui no posto, aguardando a vacina. Tá lá pronta, tomou quatro vacinas. Né, meu amor? Uma no braço e três nas pernas. Vamos pra casa agora? Chegamos em casa, bebê. Olha a bagunça. O pedreiro veio tirar a janela. Vamos tomar banho? Vamos lá? Neném. Neném? Você tá almoçando com o papai? Ó, foi uma nessa perna, a do braço ela não chorou, não. E duas naquela outra perna lá. Quatro vacininhas! Agora eu vou comer. Pratão, hein? Tô com fome. Ai, são quatro e trinta e oito. Eu vim aqui comprar tijolo, que faltou, porque a janela é menor do que a outra. Aí tem que completar com tijolo. E passei no açougue, na quitanda. Vou pegar umas frutas e legumes pesadouros. E tô indo pra casa agora. Aí lá eu converso com vocês. A internet tá muito ruim, tá aqui na rua inteira, todo mundo com problema na quadrível. Até daqui a pouco. Esqueci de filmar, gente, higienizando. Mas já tá aqui secando, ó. Eu vou guardar agora. Olha como eu tô. Agora eu vou subir. Olhando, descer pra cuidar das carnes. Comprei bem pouquinho, não. Não é compra de açougue do mês, não. Foi só... Porque acabou, acabou a mistura, então eu peguei um pouquinho só. Ó, peguei pernil picado, pilé de frango e bicheteca de longo. Pronto. É só pra essa semana mesmo. Depois eu vou fazer mais. É que eu tava com pressa e eu não levei anotado o que tinha que comprar, então eu comprei só as que eu lembrei. Quem acordou? Olha que preguiça. Deixa eu ver a hora. Cinco e um. Olha, olha, olha a cor nervosa. É o pai todinha. Pega, Leandro. Amor deus do céu. Que foi? Mamãe tá aqui, ó. Tomando um cafezinho, um coffee e trabalhando. Mas a internet, ó. Tá complicada aqui a internet. Ela quer a mãe. Oh, mamãe. Mamãe tá aqui. Pera. Vem, vem cá mamãe, vem. Ó, mamãe vou selar aqui. Vem cá, meu Deus do céu. Ponto. Canto você subir, você traz, tá? O presente pra gente abrir. Esqueci de falar, né? Mas ela tomou a vacina, não teve febre até agora. Né, mamãe? Não teve nada. Ó, seu papá. Chegou a jantinha. Tá na hora do papá. Papá, papá, papá. Isadora vai comer o papazinho. A mamãe tá trabalhando. Tá bom? Ó, o papai vai dar. Não quer mais, não? Tem que comer, meu amor. Mamãe tá fazendo aqui, ó. A lição. Deixei, meu amor. O que foi? Vamos abrir seu presente? Que mamãe comprou. Cadê, papai, o presente dela? Dá aí. Esse daí. Depois vai pegar o outro. Ó lá, você. Ó. Vamos ver, ó. O papai vai abrir o presente. Mamãe. O papai vai abrir. Eu acho que leva pilha. Eu esqueci de comprar. Olha, como é pequenininho. Comprei, ó. Um laptop infantil. Porque ela vive pegando... Ó, calma. Ela vive pegando o meu notebook, então. E ela não vai querer esse. Vai querer seu notebook. Ó, mamãe comprou esse aqui, ó. Pedi na Magazine Valiosa. É uma loja parceira do Magalu. Depois eu vou deixar o link aí pra vocês. Ai, como é pequeno. Meu Deus do céu. Eu comprei e não olhei o tamanho. Olha. Ai, Leandro. Levava pilha. Olha que bonitinho. Seu primeiro laptop, filha. Ah, ó. Leva pilha. Eu esqueci. Mamãe esqueceu de comprar pilha. Ô, mulher. Toma. Ó. Ó, mas assim mesmo ela gostou. Olha que lindo. Olha ela batendo, Leandro. Os dedinhos. Olha ela... Digita aí, digita aí. Olha que coisa linda. Olha. Cara de ser vergonha dela. Ela sabe. Olha ela fechando, ó. Agora ela faz com o meu. Olha. Ai, agora você tem o seu. Não vai mexer no da mamãe. Você tem seu notebook, é? Ai, que linda. Feliz. Imagina se estivesse ligado. Ah, papai vai buscar o outro. Tem mais um. A gente comprou dois. Dois presentes. Vão esperar o papai trazer. Bom, pelo jeito ela amou. Ó, como é muito pequeno. Mas é muito pequenininho. Depois eu deixo o valor passando. E o link de onde eu comprei, tá? É. Vou procurar o link. Tomara que eu ache. Mas ela já tá querendo arrancar o teclado. Deixa a mamãe ver aqui. Não, deixa. Deixa a mamãe mostrar aqui, ó. Nossa, ó. O teclado é emborrachado. Ela já tá arrancando. Ele pode. Não. Se for pra destruir, eu não dou. Como ela não deixa eu trabalhar. Ela tá trabalhando. Não é? Home office. Eu uso o notebook. Ela fica mexendo toda hora. Eu falei. Ai, eu tive a ideia. Eu vou comprar um pra ela. Pra ver se ela esquece o meu. Foi desse. Foi desse. Agora, né? Fui trabalhar. Eu não filmei indo, né? Mas eu fui e voltei de Uber. Quando eu voltei, eu desci no posto de saúde. Dei a vacina. E vim pra casa. Ai, esqueci de filmar na hora que a gente foi no Uber. Aí, uma novidade que eu vou contar pra vocês. Eu pedi as contas no trabalho. Na escola particular. Hoje eu pedi demissão. Porque não tá dando, gente. Eu tenho pra levar a Isadora. Porque de manhã eu não tenho quem deixar. O Leandro arrumou uns bicos. Já que tá fazendo. Graças a Deus. Ele não vai viajar mais pra outra cidade. Vai ficar aqui. Então, ele arrumou aqui perto. E... Aí eu tava gastando muito com Uber. Né? Tinha que levar. Ir de Uber e voltar de Uber. Ó, papai chegou. Com seu presente. Olha. Nossa. Olha, Isadora. Que cara. Tá olhando pra mim. Olha, neném. Olha a cara dela pra mim. Deixa eu virar a câmera. Adora. Eita. Que caixa grande. Olha a cara dela. Neném. Ó lá, papai. Ó. Não dá pra filmar. Vai. Papai vai abrir, ó. Peraí. Deixa eu pegar ela. Olha, bebê. Que você ganhou. E a gente tem que montar. Você sabe, né, Leandro? Eu não sei, não. Leandro, não tem paciência comigo. Olha. Vai ganhar mais um presente. Do papai e da mamãe. Meu Deus. Peraí. O papai vai montar. Tem um manual. Ó. Olha que lindo. Ignora a bagunça, gente. Nós estamos deitados aqui, ó. Bom, quando o Leandro montar, eu já apareço aqui com ele montado. Peraí, mamãe. Ela quer o notebook. Tu já sujou o notebook? Fui. Pronto, pronto. Mamãe dá. Ai, que menina mais blogueira. Quer o notebook. Que? 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 Ah, meu Deus. Eita. Olha que caixa grande. Vou deixar você aí dentro. Olha. Menina, ela amou esse laptop dela. E o ano vai desgrudar mais. Ai, que bom. Ó, Isadora. Sua motoca, ó. Bonita, ó. Abra aí a traguinha. Abra aí essa parte verde. Ó. Pra guardar mamadeira, garrafa. Agora pega ela, papo. Vai lá com o papainho. Cuidado a perninha dela tá com a vacina. Eita, mãe. Eita, papai vai levar ela pra vacina com essa motoca. Ensina ela a buzinar. Aqui, ó. Ih, tá escapando. Tá quebrando aqui. Eita, neném. Pega atrás e dá uma voltinha. Você encaixou bem o negócio? Isso aqui? Ó. Vai, Leandro. Pega lá atrás. Vê se você encaixou bem. Dá a volta lá. Rapidinho que tá frio. Eita, mamãe. Aqui não chega aqui não, seu bracinho, né? Deixa eu ver. Não. Não. Não alcança. Olha que coisa linda. Eita, já arrancou tudo. Mostra aqui, velho. Leandro. Ó, brada aqui. Quebrada aqui, ó. Aí tem que trocar essa peça. Acho que eles têm que trocar tudo. Ó como é bonitinho, ó. Mas, infelizmente, veio esse defeito, ó. Aí a buzina não fica, ó. Encaixada, porque tá quebrada. Só que ela não gostou, não. Tá brava. Vem cá, que tá frio aí. Vem aqui. E aqui tá muito apertado. Não cabe, não. Vamos pegar seu notebook, ó. Dá o notebook. Vai brincar. E aí, garotinha. Papai quer ver seu notebook. Deixa o papai ver. Dá pro papai dar? Ó. Vai, Leandro. Devolve. Pronto. Papai devolveu. Isadora, fez cocô? Fez? Que fedor é isso. Vamos guardar o notebook? Vai, mamãe. Mamãe. E aí. Tá batendo o rosto, tá vendo? Ô, meu Deus. Passou, passou. Deixa a mamãe guardar. Vê pra mamãe. Vai tirar o cocô. Sangue de Cristo tem poder. Então, minha gente. Tô aqui. Estão agora... 18,57. É, o Leandro foi lá no mercado comprar a pilha. Ela tá aqui, ó, brincando. Não está sentindo nada em relação à vacina, né? Graças a Deus. Que linda, meu Deus. Ui. Você gostou dos seus brinquedos? Eu guardei o Velocípede. Cresci. Sei lá qual é o nome disso. É... Porque tá ventando muito ali fora. E aqui dentro não tem espaço. E lá embaixo também não tem espaço. Porque o Pedro tá arrumando, né? Como vocês viram. É, amanhã ele vem pra... Colocar o tijolinho na parte que ficou, né? Porque a janela que a minha irmã comprou é menor do que a que tinha. Aí quando ele colocar aí, ele vai começar a pintura. Então, tá uma bagunça lá embaixo. E, voltando ao assunto da demissão, né? Então, não estava compensando pra mim continuar na escola particular. Porque eu tinha que levar a Isadora todo dia. E depois voltar pra casa com ela. Pra deixar ela aqui. Pra poder ir pra outra escola, né? Então, eu ia de Uber de manhã. Voltava meio dia de Uber. E, assim, estava gastando o quê? 16, 17 reais por dia. Com Uber, né? Porque até a escola é 8, 8 e pouco. Às vezes dá 7 e pouco. E... Pra ir e vir. Então, não estava compensando. Por quê? Porque na escola particular, eu sou registrada como ADI. Que é Auxiliar de Desenvolvimento Infantil. Não sou professora. E lá, um salário de uma ADI gira em torno de 1.200, 1.250. E, quando eu passei no concurso, né? Eu avisei pra dona da escola que eu iria sair. Porque, né? Eu tinha passado no concurso e eu ia assumir uma sala de aula. Ela, não, eu gosto muito do seu trabalho. Fica. Fica aqui, é... Meio período. Eu te pago um salário de estagiária. Então, o quê? O salário de estagiária é o quê? É a metade. É a metade do salário que ela paga, né? O salário que eu recebia antes, que era isso. 1.250. Então, assim, não compensa, gente. Aí, eu tenho que pagar Uber. Aí, eu tenho que dar dinheiro, né? Pra minhas sobrinhas poderem ficar com ela à tarde. Aí, eu tô indo trabalhar pra quê? Pra pagar Uber e pagar minhas sobrinhas. Então, é melhor eu ficar em casa. Né? Na casa, dentro da minha casa, do meu marido, da minha filha. À tarde, eu vou trabalhar. Aí, sim, eu dou um valor pra minhas sobrinhas. E não vou gastar com Uber, entendeu? Tava me cansando muito, porque o meu horário lá... O horário normal, sem estar na pandemia, é seis e meia da manhã até meio-dia. Agora, que estamos na pandemia, o horário tá reduzido, então, eu entrava sete e meia. Enquanto eu ia sem a Isadora, eu ia andando, né? Eu ia a pé até lá. Aí, quando era meio-dia que eu saía, eu pegava o ônibus e ia direto pra outra escola. Então, eu só gastava duas passagens de ônibus, né? E agora, não. Agora, além de gastar duas passagens de ônibus, eu gasto duas passagens de Uber. Então, não compensa, né? Então, assim, graças a Deus, o Leandro tá trabalhando agora. Não é... Ui, cuidado, meu amor. Levanta. Não é registrado, né? Mas, tá trabalhando. Então, é isso, né? Graças a Deus, né? Ele tá trabalhando, então, aí, dá pra ajudar. Porque esse dinheiro da escola particular, eu continuei lá. Por quê? Porque ele era pro aluguel. Então, eu pegava, pegava o aluguel e pronto. Mas, agora, tem a Isadora, né? Então, eu não tenho como deixar ela. Agora, eu não vou pôr ela em escolinha. Né? Tem as escolinhas da prefeitura e tal. Mas, eu não vou colocar enquanto essa pandemia não passar. Pretendo colocar ela só ano que vem. Então, eu acho que... Ah, não. Vou só encerrar o vlog quando o Leandro voltar com a pilha. Que a gente vai ligar. Pra ver se não veio com algum defeito. É... O... O triciclo dela veio com um defeitinho no guidão. Vou desmontar ele e vou mandar pra trocar. Melhor. Porque se piorar, né? É um triciclozinho. Por isso que eu não gosto de comprar coisa na internet, gente. Eu compro, assim, mas eu compro no momento de medo. Por quê? Porque quando vem com defeito, vem alguma coisa. Aí, você tem que... Né? Trocar. É uma dor de cabeça. Amanhã, se eu for trocar, né? Eu... Se eu não, eu vou trocar. É melhor. Eu vou levar no... Correio. Então, eu tenho que ir lá no correio e tudo mais. Ai. Mas, assim, eu amei. É lindo. E vamos ver quantos dias eles vão devolver. Porque eu comprei na sexta-feira. E já chegou hoje. Hoje é segunda. Tô bem rapidinho, né? Então, eu espero que se for pra trocar, que seja rápido também. Porque aí eu tô ansiosa pra porra de dar pra brincar. Pra levar na pracinha. Né? Então, é isso aí, tá bom? Daqui a pouco eu volto com o Leandro. Pronto, gente. O Leandro chegou. Cadê o controle que eu baixei essa TV? Ó, eu coloco a pilha. Ó. Quanto o quê? Deixa eu baixar o volume. Ele baixa, ó. Aí tem as letras, os números, ó. Zero. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. A, B, C, D, E, S, G, H. Peraí, peraí. Calma. E tem em português e inglês. A, B, A, B, C, D, E. D, A, A, B, C, D. Ó, 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 fala aí A B C Ó, eu vou no A A, fala A A, ela tá falando A A Ó, seu notebook Bom, não é indicado Pra idade dela Aqui, mamãe Mas, assim Mas é bom que ela vai já interagindo Quer comer, quer mingar Mamadeira Quer leitinho Quer? Ela tá procurando mamadeira Oito e nove Que foi? Deixa ele, já tá com toda a cabeça Ai, chega Que esse neném é cheio de dente Tá ficando cheio de dentinho Ó, é a mamãe com o dentinho nascendo Mas foi um vlog pra mostrar nosso dia Né? A mamãe trabalhou de manhã A mamãe trabalhou à tarde E Pedir demissão Chegaram os presentes Esse foi nosso vlog de hoje Pede um joinha Pra gente Fala assim Dá um joinha Se inscreva no canal Comenta aqui embaixo Compartilha E vai lá no Instagram Eu tenho Instagram A Isadora também tem um Instagram Né, Isadora? E amanhã tem mais vídeo Tá bom, gente? Lembrando que é abril todo dia Tá bom? Até o dia 30 de abril Teremos vídeos Assim, gente É vlog de rotina Né? Eu trago assim Esse pouco Pra você ver a realidade Né? Que Nossas famílias Tem cada uma Tem uma Uma realidade Eu tô super cansada Como eu falei Com sono Né? Eu durmo tarde Fica acordando de madrugada Tem que cuidar do cabelo Gente, ó Ele tá muito fino Vou ver o que que eu faço E Trago pra vocês Tem que tirar um dia pra pintar Ó o Dolly Ela ama, gente Vai, neném Cadê o Dolly? Ih, tem que dar direitos naturais, né? Eu acho Deixa eu pôr pausa aqui Então é isso aí, minha gente Eu vou encerrar esse vlog Tá bom? Foi Só Né? Pra vocês verem meu dia aí E É Agora amanhã Eu vou estar em casa De manhã Né? E na quarta Eu volto a trabalhar Ah Cabelo na minha boca À tarde Aí eu vou mostrar pra vocês Um pouco da minha rotina Papai Ela ouviu barulho na porta Acho que é o pai Não é seu pai, não É sua prima no banheiro Saindo do banheiro Então, ó Beijo Fiquem com Deus Que Deus abençoe sua família Seu lar Seu trabalho, né? E que nos proteja De todo mal E que em nome de Jesus Essa pandemia Saia das nossas vidas, né? Que é a A capa Então, ó Até amanhã Vovó? Ah, é o au au? Tchau Vovó? 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 A CIDADE NO BRASIL